Quarta-feira, 31 de maio. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em queda desde a abertura, apesar de uma alta pontual na primeira hora de pregão. O índice acompanha o mau humor do mercado externo, que aguarda a votação do acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos no Congresso americano. Além disso, petróleo e minério de ferro se desvalorizam, em repercussão ao Índice de Gerentes de Compras Industrial da China, que recuou além do esperado para maio. A CCR fica entre as maiores quedas do Ibovespa, mas ainda acumula cerca de 24% de alta em 2023. A companhia hoje repercute o anúncio de redução da estrutura organizacional, com o objetivo de concentrar as responsabilidades da diretoria executiva. Dessa forma, a composição do corpo administrativo da CCR passa de 11 para 7 executivos, dos quais 6 vice-presidentes e 1 diretor. De acordo com a empresa, a adequação vai resultar em maior equilíbrio entre as áreas corporativas e as áreas de negócio. Em contrapartida, a BRF dispara e lidera as altas do Ibovespa, seguida pela Marfrig. A companhia saudita, conhecida como Salik, apresentou o compromisso de comprar até 250 milhões de ações da BRF por até R$ 9,00 por ativo. A Marfrig deve apresentar proposta nos mesmos termos. A oferta pública primária deve acontecer até o final do ano. Após a operação, segundo a estimativa da BRF, a fatia da Salik na companhia pode chegar a 15% e a da Marfrig a 39%. Azul e Gol também são destaques positivos no Ibovespa, em reflexo da aprovação da lei que isenta as companhias aéreas do pagamento de PIS-COFINS. Além disso, investidores precificam a possibilidade de queda do preço do querosene de aviação em meio à desvalorização do petróleo no exterior. A Raizen também fica entre as maiores altas do índice. Além de se beneficiar com a desvalorização da Vibra, a companhia repercute a manutenção da nota de crédito pela S&P Global. Fora do índice, a Neo Energia registra ganhos. Ela celebrou o contrato com a Baguari Energia para a alienação pela Neo Energia da participação na Baguari 1, geração de energia elétrica. O valor da operação é de R$ 454 milhões. O fechamento do negócio está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes. Para assistir ao Minuto Trade News assim for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arroba tradenewsoficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!